Junho é um dos meses mais aguardados do ano, né? Por causa delas, as festas juninas, comida na mesa, gostosa, né? Alegria não vão faltar. A Amanda Santos foi às ruas da capital para ver como é que os moradores se preparam para essa época tão deliciosa. Eita, sou! Que época gostosa! Friozinho, docinho, é pé de moleque para um lado, pingo de leite para outro e tem muito mais. Em junho, aumenta a procura pelos trajes típicos e caipiras. É a fase do ano que combina a gente não combinar no look. Nessa loja, tem, ó, bastante opção. Tem para todos os bolsos, todos os gostos. Temos as jardineiras, que está saindo bastante, né? Camiseta infantil, que está saindo muito. E vestidinho, né? Que é de praxe. Olha, em época de festa junina ou julina, é assim, tá? A gente chega numa loja dessa e sai assim, ó, prontinha para a festa. Agora, eu tenho uma pergunta para você. Depois de você estar a caráter pronta para uma festa junina, julina, o que que não pode faltar de comes e bebes, hein? Quentão, pinhão. Tem que ter um pinhãozinho bem gostoso, um quentão, uma pipoquinha. Para a Júlia não pode faltar o vestido. Ela está ansiosa para se trajar de jeca, como eu fiz, e dançar quadrilha. Todo ano você precisa de um vestido novo? Sim. E o que você mais gosta da festa junina? É a roupa, chapéu, é as comidas? Comida. Mas já que a maioria falou em quentão, a gente saiu em busca de uma receita prática para você arrasar na sua festa junina. A Patrícia é uma superchefe. E o quentão dela já tem ótimas referências. E hoje, ela vai dividir o segredinho com a gente. Papel e caneta na mão. Vamos aos ingredientes. Uma garrafa de 750 ml de vinho tinto seco. Meio copo tipo americano de cachaça. Um copo tipo americano também de açúcar. Oito rodelas de gengibre fresco. Três cravos. Uma canela em pau. Um copo de água filtrada. Junte o açúcar com as especiarias na panela para caramelizar. Em fogo baixo, para não queimar, hein? Isso faria aí o quentão ficar amargo. Quando estiver em ponto de calda, bem douradinho, você acrescenta a cachaça. A calda vai ficar dura, parecendo uma bala, sabe? E a sensação é que ela nunca vai desmanchar. Você acrescenta o vinho e a água. Tem que mexer bastante. E é assim mesmo. Acredita, porque vai dar certo. Quando derreter, o quentão está pronto. Não tem laranja, só tem canela, cravo. Pouco cravo, tá? Porque o cravo ele acentua muito e é onde é o famoso quentão que amarga. Esse é o grande pulo do gato do nosso quentão. Ó, um tintim para vocês e tá uma delícia, gente. Vale a pena, viu? Deu água na boca? Agora é com você. Já fiquei com vontade de provar esses quitutes juninos, que são uma delícia, né? Uma delícia à parte, como toda boa cultura originalmente brasileira. Felicidade, né? Tá embutida em tudo. Na comida, no jeito de vestir, nas músicas, no encontro com os amigos, com a família. É muito gostoso. É muito louca. E não sei. Agora, eu acho que o tempo está em deência, né?